Moça Seu coração falará por mim Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Moça, me lembro tudo que passou Entre nós somente o que restou Foram lembranças do nosso amor E agora convivo com essa solidão Que dói demais no coração Pra você canto essa canção Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh baby, me leva, me leva, me leva Moça, me lembro tudo que passou Entre nós somente o que restou Foram lembranças do nosso amor E agora convivo com essa solidão E agora convivo com essa solidão Que dói demais no coração Pra você canto essa canção Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh baby, me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh baby, me leva, 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 me leva Legenda Adriana Zanotto